Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia. Novamente o professor escritor e ensaio estangulano João Fernando André e para a leitura de mais um texto poético, desta vez um texto do escritor Ras Nguimbangona. Aqui já há uma comunicação sobre o Ras Nguimbangona. Em Nguimbangona podemos dizer que é autor da obra Mátria, da obra Pegadas Íntimas e também da novela E lá Fora Os Cães, que aqui no nosso canal tem uma comunicação sobre o lançamento da mesma, como foi. Vamos ler o poema Pedaços de Alívio. Na escuridão da alma desabrocham fantasmas, que exalam mistérios enfrunhados na carne e mortificam o deleite atingindo o cerne das questões filosóficas, causando traumas. São enfadonhas querelas que desencamiam almas, sófregas na arrogância do verbo que vende a dor e serpenteiam na senda do ser, no descaminho do amor, caminhando lesto em direção a fortes calemas. Mas, na lucidez tenuidamente, há pedaços de alívio, com pétalas engalanadas, com doces poemas, um rodízio de versos festejando nas papilas gustativas, devolvendo vida à alma. Dou graças ao alfa e ômega da minha vida, que me ilumina, que me socorre dos mabecos desenhados no chão da minha cama e me eleva em abrasíveis sonhos onde o mal não domina. Hans Guimbangola Até a próxima comunicação.